Todos os dias a gente te deixa atualizado sobre vacinação, vamos começar já o programa de hoje te trazendo essa informação desse serviço, bora lá? Então chega pra cá que eu agora vou chamar ele, Everton Corrêa foi destaque na abertura do programa o assunto de vacinação e ele agora vai chegar pra trazer as informações tanto do que vai acontecer pro dia de hoje, quanto sobre a notícia boa que vocês estão aí me cobrando desde ontem, que é se vai ou não ter nova vacinação D1, Everton. Mas calma, vamos falar de hoje, né? Primeiro, diga lá. Pois é, por enquanto a gente não tem essa informação sobre quando começa D1 porque a gente vai esperar por novas doses. Todo mundo, claro, tá naquela ansiedade, dá pra entender demais e, claro, todo mundo quer, né? Ficar imunizado, ficar vacinado, ficar tranquilo, mas por enquanto é D2. D1 mesmo só pra grávidas e puérperas aqui em João Pessoa. Hoje eu estou em um ponto de imunização pra segunda dose. Aqui a gente tá no Seráfico da Nóbrega, eu vou afastar um pouquinho pro Azafaxê pra conseguir mostrar pra gente aqui como é que tá a situação. Super tranquilo, o pessoal não chegou ainda não, o pessoal que trabalha com a imunização. Porque aqui começa a partir das 8 da manhã. Lembrando pra você que tá em casa, os ginásios funcionam até meio-dia, começando às 8 da manhã. E os drives até 3 da tarde. Hoje tem sim imunização acontecendo em João Pessoa só pra D2. Quem ligou agora a televisão já fica sabendo que primeira dose hoje só pra grávidas e puérperas. E elas devem procurar lá na Polili Clínica das Praias. Aí muita gente deve estar dizendo, mas não já teve desde o início ali grávidas e puérperas tendo essa dose? Mas é porque nesse período, claro, algumas chegaram ao período de gestação que agora sim podem se vacinar. E aí conseguem o imunizante com tranquilidade, direito garantido pra elas lá na Polili Clínica das Praias. De 8 a meio-dia. Quando o assunto é Pfizer, segunda dose tem aqui, mas também tem no ginásio Ivan Cantizani. Eu tô no Seráfico da Nóbrega em Tambaú, mas também tem no Ivan Cantizani, lá no bairro de Itambiá. Lá no INP é ponto de drive-thru também pra segunda dose de Pfizer. Pfizer, lembrando, ciclo de 90 dias, 3 meses, é igual a AstraZeneca, o ciclo da Pfizer. Já a Coronavac em 28 dias, a Coronavac procura lá no Liceu Paraibano entre 8 e meio-dia, segunda dose. Segunda dose de AstraZeneca tem na Papa Paulo VI, em Cruz das Armas, também no Linaldo Cavalcante, no bairro das Indústrias. Professor Darcy Ribeiro, que fica no Funcionários, Francisco Pereira Nóbrega no Cristo. E ainda o Centro Cultural Mangabeira, Centro Tenente Lucena, que fica lá no bairro de Mangabeira. Drive-thru também na UFPB, no Mangabeira Shopping, quando o assunto é AstraZeneca. A gente também tem notícia boa em relação à distribuição de imunizantes. Tem mais de 50 mil imunizantes hoje partindo da Secretaria do Estado da Saúde pro interior do estado. São imunizantes que chegaram, inclusive, ontem, no caso da Pfizer. Parte vai pra primeira dose, parte pra segunda dose, a maior parte é mesmo pra primeira dose. A gente tem informação que são mais de 30 mil doses de imunizantes de Pfizer pra primeira dose, indo pra 221 dos 223 municípios existentes aqui no estado. Outra informação importante que a gente tem aqui, Anny, que também representa a esperança, é que a gente já tá com 69% do público-alvo imunizado. Ou seja, aquele público dos 18 anos acima no estado inteiro, tá com 69% de imunizados dentro desse público-alvo. E a gente, claro, já é ansioso pra trazer aquela notícia de que todo mundo vai estar imunizado, né? Todo mundo já tá aguardando esse momento, porque aí já começa a se desenhar o que a gente sempre fala desde o início da pandemia, aquele sonho do novo normal, aquele sonho da retomada, de uma vida mais leve, mais tranquila, sem pandemia. Ele tá mais perto de acontecer. Volto com você, Anny. Obrigada, Everton. É exatamente isso que você falou. Eu vou pegar esse gancho...